O ator Marco de Almeida compartilhou recentemente os motivos que o levaram a trocar Portugal por Espanha em 2016. Passados sete anos, ele está temporariamente de volta a Portugal, mas mantém a sua residência em solo espanhol. Marco de Almeida optou por cruzar a fronteira para se dedicar aos seus estudos em realização, uma área diferente de atuação. A sua procura por novos conhecimentos e experiências foi um dos fatores que o motivaram. O ator admitiu que estava a ser protagonista em vários projetos em Portugal, o que o levou a um ritmo de vida que não o satisfazia. A busca por um pouco de anonimato e a oportunidade de levar uma vida mais tranquila foram influências significativas na sua decisão. Viver em Espanha permitiu a Marco de Almeida ser relativamente anónimo nas ruas, algo que ele valoriza. Essa sensação de normalidade na vida cotidiana atraiu-o para a mudança. Marco de Almeida está temporariamente de volta a Portugal devido ao trabalho na série Papel Principal. Embora tenha retornado para este projeto, ele não considera que seja um regresso definitivo a Portugal, já que ainda mantém a residência em Espanha. A mudança de Marco de Almeida para a Espanha em 2016 foi impulsionada pela sua busca por novas oportunidades, estudos e uma vida menos agitada. Embora temporariamente de volta a Portugal para um projeto profissional, ele continua a manter os seus laços com a vida que escolheu em Espanha. A sua história demonstra a importância de procurar novos desafios e experiências pessoas na vida. Vemo-nos no próximo vídeo.